Música Vocês acabaram de ver a obra, no caso a vinheta de abertura do programa. Bem, agora abre a imagem aqui para o meu lado, que vai ter o Eduardo Caminete, que foi o autor da obra, o compositor das vinhetas do nosso programa. O que é que essa parte eletrônica introduz de novo? Quais são as perspectivas que isso pode acarretar para a música? A eletrônica veio trazer um número de recursos inimagináveis até então, impossíveis, e que se tornam agora possíveis. Como realização de estruturas, de timbre, etc. Música Música Bem, ali foi uma mistura de duas melodias, o hino americano e o internacional, quer dizer, e tudo sozinho. Isso permite que o homem vire uma orquestra? Permite, 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 permite. Aliás, ali poderia ter, poderia ter até, ter sido colocado até mais elementos. Só não foi para não ficar uma coisa mais limpa, porque o contraponto entre o hino norte-americano e o hino da internacional, já são suficientes, assim, dois elementos para distinguir, né? E só ficou aquela flautinha, flautinha, toda sintetizada. Para dar pombinha, né? Para dar pombinha, para fazer a pombinha. Quer dizer, aquilo, você tem um sequencial, que é um armazenador de informação musical, que você escreve nele. Eu quero isso, isso e aquilo. Você vai nas teclas e comanda o sintetizador, que toca e executa. A CIDADE NO BRASIL